E aí, meu docinho, beleza? Então, no último vídeo eu falei que ia caçar todos os coelhos, então se você não viu, clica no card aí e faz aquela maratona. Então eu caçei aqui todos os coelhos e aí eu falei que não ia mostrar porque pode ser que demorasse. E ó, a gente tá com 37 quilos, só que a nossa mochila só cabe 30. Então a gente deve tá bem mais lento e tudo mais. Então vamos aproveitar que a gente já tá com fome e vou coletar tudo aqui. E já tá ficando de noite. Ixi, brasas. Alma. Quase que apagou. Opa, teve um fo... Tá ficando de noite, mas a gente vai ter que ficar aqui mesmo. Ó, tá cru e esse tá assado. Beleza. Vamos ficar aqui até acabar, né? E aí a gente vai. Nós vamos. Mais um pouquinho aqui. Aí. O que a gente vai fazer? A gente tem 32 quilos. 96. Vamos pegar esse aqui. Coleta tudo. É melhor a gente seguir, né? Então vamos seguir. O que a gente vai fazer? É, vamos pegar uma tocha e vamos. Ih! Já apagou a tocha? Como assim? Calma. Acendendo. Tá, vamos lá. A gente pode pegar isso aqui também. É pra comida, mas... A ponta da tábua pode ser usada como mecha, tá? Então se a gente não tiver comida, a gente ainda tem essas paradinhas aqui. A nossa... Dá pra ver ali em cima, né? Que tem vida a nossa tocha. Então... Aproveitar que ainda não tá tão escuro. E vamos... Pega umas pedras. Vamos lá. Coleta tudo aqui. Escalar. Será que ele vai cair de novo? Parece que ele vai cair, né? Então tá. Continua subindo. Cadê a nossa tocha? Deixa eu ver aqui. Equipar com fonte de luz é o 1. Então vamos ficar com a nossa tocha aqui, na mão. Pra onde temos que ir? Olha só. Tem mais um cervo congelado aqui. Já vamos pegar tudo. Ixi, tá ficando muito de noite agora. Risco de hipotermia, risco de geladura. Tá ficando escuro aqui. Agachar. Entre debaixo das coisas. Foi aqui que eu descobri... Só quando eu cheguei aqui que eu descobri como é que eu ia conseguir pegar os coelhos. Porque eu tinha que ir abaixado. De vez em quando você encontrará um obstáculo. Talvez dê para passar... Dê para passar se agachando. Ao se agachar, você também chama menos a atenção da fauna e a distância. O movimento é mais lento, mas também mais silencioso. O que lhe permite se aproximar mais. Então vamos lá. Ó, tá com aquela coisa... O símbolo de peso ali que a gente tá pesado. Vamos acender aqui. Estamos muito pesados. Ó, já pego uns galhos. O que mais temos aqui? A gente precisa achar um lugar... Para se esquentar logo. Tem isso aqui. Ô, meu Deus. Não vai pegar? Tá. Ok. A gente gastou todo o nosso gário lá embaixo, né? Então... Tem que pegar tudo que der aqui. Pega tudo aqui. Ah, tá. É. Acho que tem que... Porra, ia falar. Tem que apagar o fogo para... A gente não veio dali? Ó, tem uma caverna aqui. Nem vou acender, vou deixar guardada. A caverninha... E... Entramos na caverna. Entramos na caverna. Luz. Cada fonte de luz tem prós e contras. Talvez você precise improvisar fontes de luz para enxergar no escuro. Você pode fabricar tochas com certos materiais. O sinalizador só pode ser usado uma vez. A lanterna dura mais, mas usa fluido. Além de esconder perigos, a escuridão impede de fabricar e consertar equipamento, entre as outras opções. Então, o jogo já voltou, ó. Mas tá tudo escuro. Cadê, cadê, cadê? Ó. Ali era a saída. Então, vamos plantar uma fogueira aqui. Plantar! A gente vai plantar uma fogueira. Ih, não, né, Nico? Aqui. Vamos usar um catalisador. Fósforos. Tá. Vamos usar esses... O que tem menos é esse de 7. E o fósforo a gente usa pra acender tocha também, né? Ah, eu fiz isso. Não, calma. É... Guarda isso aqui. Põe combustível. Tocha, 29%. Tá. Então, vamos pôr essa tocha aqui. Não estou seguro de que eu posso carregar muito mais. É, porque a gente está carregando muita coisa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos... Cru, cru. Crua. Tá. Vamos cozinhar. Vamos pôr tudo pra cozinhar aqui. A gente vai precisar dormir também, né? Aqui, ó. Nossa barrinha de... O olhozinho ali. Quer dizer sono. Cozinha tudo já, né? Liberar um pouquinho do espaço. É, então come. Come, desgraça. Ó. Sirva de carne fresca. Come, maldito. Aí, come mais. Come mais. Aí. Agora não mexe o saco com fome. Bebe a água aqui. E... Vamos ver quanto de peso. Cadê... 31 quilos, lá. Eita, 29. Está abaixando o nosso quilo. O quanto a gente pode carregar. Que tenso. Não sabia disso. Não sabia disso. Ah, eu acho que fica... Começa a ficar muito pesado. E aí ele não... É. Tá. É... O que eu posso fazer então, mano? Não sei. Eu posso pôr isso aqui? Não sei. Pronto. Pra ver se diminui um pouquinho o peso. É, eu estava abaixando, velho. Não sei o que a gente pode fazer. Ferve essa água, então. Aí. É... Pega uma tocha. Eita. Vamos vasculhar. Fósforo, luva. Ok. Saco de dormir. Saco de dormir. O descanso cura você e salva o seu progresso. Descansar recupera sua condição e ajuda a curar afecções. Você pode descansar nas camas que achar enquanto explora o mundo. O saco de dormir lhe permite descansar quando quiser. Lembre-se que descansar consome calorias e que depois de horas você terá fome e sede. Descansar é também a forma de salvar o jogo. Então, sempre que a gente quiser salvar o jogo, a gente faz uma fogueira pra não dormir congelado. E... Deixa eu ver. Põe essa aqui. Eu preciso descargar algo. Come isso aqui, então. E aí, sempre que a gente precisar salvar, a gente... Dorme. Bom, acho que já deu, né, velho? De peso? Ainda não. Putz. Então, vamos terminar de coletar tudo isso aqui? Ó, tá diminuindo. Tinha um quilo, agora já não tem um quilo, porque vai estragando. Então, a gente tem que fazer rápido. Ixi, apagou nosso fogo. Vai. A gente tem que pegar a nossa comida rápido, pra não estragar e perder à toa. Então, né, eu achei, pô, a gente pode carregar mesmo sendo o peso excedendo. Não, né, vai diminuindo. Eu acho que quando chegar no zero, a gente vai, tipo, começar a largar tudo no chão. Ou alguma coisa do gênero. Vai, 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 vai. Aí, 59 minutos. Madeira. Cozinha aí. Beleza. Tem mais? Tem mais, ó. Tá 29, ó. Nossa, 27,60, velho. Será que vai aumentar? Está abaixando, velho. Nossa. A gente precisa largar algumas coisas rápido, urgente. Deixa eu ver o que a gente pode largar aqui. Bom, vamos pôr isso aqui. A gente precisa tacar algumas coisas no chão. Não sei o que a gente pode tacar no chão. Pedras. Vamos largar algumas. Vamos largar umas 10, vai. Larga 10. Aí, ó. Beleza. 26. 34. Mas está abaixando o peso ainda. Que estranho. Isso é estranho. Vou beber mais uma água aqui pra ver. Tem mais alguma coisa aqui pra gente fazer? Não. Já está tudo feito. Vamos largar um pouquinho dessas aqui. A gente tem 160, velho. Pronto. Larga as 50. Aí, ó. Já abaixou o nosso peso. Mas por que o nosso peso ainda está caindo? Nosso peso ainda continua caindo. Não sei por que. Mas então vamos fazer o seguinte. Vamos dormir. Calma aí. Vamos dormir. Dormir... Seis horas? Não. Calma. Vamos colocar combustível, né? Não vai... É, nosso fogo vai acordar sem fogo, mas... Melhor que nada, né? A gente precisa dar uma dormida. Vamos ver. Ó, já amanheceu. A gente pega o nosso saco. Que isso? Quer ir no banheiro, meu parça? Tá, você está com fome. Tá. Come um pouquinho. O problema é que ele come parado, né? Eu come andando. Mas tudo bem. Vamos ver se o nosso peso ainda está caindo. Ah, tá. Aí agora voltou ao normal o nosso peso. Trinta quilos. Beleza. Vamos ver o que nós encontramos por aqui. Dá uma agachada. Beleza. Graveto. Tocha. Vinte e seis por cento. Vamos usar essa primeiro? Opa. Vasculhar mochila. O que tem aqui nessa mochila? Combustível de lanterna. Garrafinha de fluido de lanterna. Deve ser aquelas que você segura assim, né? Que eu não sei o nome agora. Esqueci. Um kit de costura usado para fabricar e consertar roupas. Pano para fabricar coisas, incluindo ataduras. Pensei em latado. Perdi na tempestade. Uma carta encontrada numa mochila deixada na caverna. Eu fui embora com o pessoal, mas a tempestade piorou e não consegui manter o ritmo. Alguns voltaram para tentar esperar na igreja. Eu continuei, mas acabei me perdendo. Amanhã eu vou refazer meus passos para ver se consigo achar os outros. A carta está assinada por Alice. Ok. Então... Vamos ver nosso... Deixa eu ver nosso peso aqui. Vinte e quatro quilos. Tá. É... Vamos seguir, vai. A gente tem água ainda? Tá. A gente ainda tem três litros de água. Então quer dizer que tem uma igreja por aqui. Vamos ver. Vamos ver... Não dá para pegar essas pedras, né? Nenhuma dessas pedras dá para pegar. Ah, dá sim, ó. Carvão. Pedaço de carvão. Carvão é bom que faz durar... Faz o fogo durar mais. Eu acho. Ou faz acender mais rápido, eu não sei. Bom, nossa tocha está acabando. Caralho, já está com fome de novo, mano. Mano era aí, né, F1? Pega todos esses galhos aqui, que a gente já estava sem. Graveto. A gente tem bastante coisa crua, a gente tem que cozinhar logo. Granola, barra de granola. Carne seca, 22%. Então vamos comer. Porque senão estraga. Não pode deixar estragar. Tá. Então vamos continuar. E saímos da caverna. Beleza. Pegar uma pedra. E... Eu joguei até aqui. Eu passei dessa parte, mas... Olha o que temos ali. Nosso primeiro obstáculo real. Um lobo. Calma. Pega isso aqui. Um lobito. Calma. Vamos agachar. Pega o gravetão aqui. Lobos. Evite se puder. Lobos não são cachorrinhos. Na natureza são perigosos. Normalmente evitam seres humanos. Mas você vai arriscar? Como a maioria dos bichos... Dos bichos, lobos têm medo de fogo. Fogueiras, tochas e sinalizadores podem manter-os longe. Talvez se assustem se você jogar uma tocha ou sinalizador. Mas não é garantido. No fim das contas, o melhor jeito de evitar os lobos é manter distância. Lembre-se de que eles são atraídos por sangue. e carne crua. Então, se a gente estiver sangrando, a gente vai chamar a atenção dele muito mais. Então... Caralho. Sai! 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 Sai, viado! Ele foi pra lá. Não, mano. Não vai pra lá, não. Você tem que ir pra lá. Sai! Isso, vai pra lá. Boa. Agora a gente pega tudo aqui. Dois quilos. Tem bastante comida. Beleza, acabou. Então, o que que a gente vai fazer agora? Como a gente precisa se esquentar, eu vou terminar a gameplay por aqui. É, vamos fazer uma fogueira aqui perto. Bem aqui na entrada. Ah, meu olho tá coçando pra caramba. Vamos fazer uma fogueira bem aqui, ó. Vamos acender com a lenha. Não. Livro não. Tá. E aí eu vou pôr pra dormir e quando amanhecer a gente continua a gameplay no próximo vídeo, beleza? Será? Aí eu já vou aproveitar pra cozinhar toda a comida e liberar um pouco de espaço. Porque a gente não pode desperdiçar a comida. Tem a porcentagem ali da duração. Precisa de um lugar pra fugir do frio? Mas a gente já tá. Então, faz uma maratona aí, clica no card ou vai lá na playlist e assiste com alguém que tá valendo a pena, velho. E por graveto? Aí. Então, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa desse jogo The Long Dark. Vocês estão gostando? Então, valeu, até a próxima e é nice. Nerd. Obrigado.